Música Pessoal, vem aqui pro Botiquinho do Marcelo Tá começando uma festa Banda Lamanda aqui Música Pessoal, vem aqui pro Botiquinho do Marcelo 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 As coisas do suporte que me interessam Pequenas porções de união Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu me mentirinho com tua mão Me lembro de estar de lágrima Só um tempinho de conversão Fala maior que eu vou lágrima Se no corpo com a cura Eu me lembro de estar de lágrima As pessoas me interessam Eu me lembro de estar de lágrima Eu me lembro de estar de lágrima Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu me lembro de estar de lágrima 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 Música 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 Eu vivi nessas casas Vendido que a gente Música Música Sentado, saqueou em as crianças Boas coisas Música Música Por que você me dá? Abre a minha boca Me tira a fantasia Me tira da boca Por nada de suor De tanta gente suja De tanto macho De tanta gente suja A gente está de mim Não tem muita tia De seu amado Como há Na melodia O que há de você De muita gente suja De tanto macho Imaginar Loucura Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Só pra deitar e rolar com você Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Música 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 Que trazendo os segredos O que é tão demais do lugar Eu ouvi vocês Um, dois, dois, três Eu ouvi o meu Eu ouvi o meu Paraíso brilhoso Que a porta tá com o meu sol Vem com tudo e dança Pede pra mim Meu amor E eu depois de cada um Por filhos Fim com tudo e dança Pede pra mim Sou um 중 E eu depois de cada um Paraíso brilhoso Eu ouvi dois Ligou No Ligou No A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL